Grafidez tubária. Já ouviu falar sobre isso? Você sabia que é possível que o embrião seja implantado e comece a desenvolver uma gestação fora do útero nas tubas uterinas? Pois é. Mas você sabe o que é útero? Sabe o que é tuba uterina? Então vem que é o tema da aula de hoje. Sistema Reprodutor Feminino. Olá, tudo bem mais lindo? Eu sou a professora Rafaela Lima, você está aqui no canal Mais Ciências e hoje aula sobre corpo humano, aula sobre o sistema reprodutor feminino. Quem quer mais aula de corpo humano, aqui tem, você vai lá nas playlists, tem lá a playlist corpo humano, tem aula aberta lá para você verificar. E estamos falando de reprodutor feminino. Dá uma olhadinha nesse esquema. Repare, não é tão complexo. Temos aí dois ovários, tenho aí a tuba uterina, tenho o útero e tenho a vagina. Não é tão difícil, não é mesmo? Mas é claro que é super importante que você conheça, você menina conheça seu corpo para conhecer os sintomas, as características. E para todos aí, para os meninos também, para todo mundo ter essa noção de como funciona o corpo humano. Quando a gente fala aí então de ovário, eu estou falando de uma glândula que vai estar produzindo hormônio. Só hormônio? Não, ela produz hormônio e também produz o ovócito. A gente chama popularmente de óvulo. Então, ovário, estou falando de hormônios e estou falando de produção de óvulo ou de ovócito. Isso. Que hormônios são esses? São os hormônios que a gente chama de hormônios sexuais femininos. A progesterona e o estrogênio. Esses hormônios, aí na puberdade, eles têm um crescimento, uma maior quantidade deles, eles são liberados do sangue e eles vão causar uma série de mudanças, as chamadas características secundárias femininas. Uma série de características. É quem vai promover a menstruação, é quem vai promover a liberação aí, a formação desse óvulo e que vai, no caso de uma gestação, promover a manutenção dessa gestação. Então, esses hormônios são importantes? Importantes pra caramba. Mas eu falei de puberdade. Você sabe o que é puberdade? Vai lá na playlist Vida de Adolescente. Eu vou deixar o link aqui pra você que tem um vídeo explicando o que é puberdade. Tá, entendi então da importância desses ovários. Você pode falar assim, ah, eu tenho uma tia ou uma mãe que ela disse que operou e tirou os ovários. E agora? O que vai fazer falta? Bastante falta. Porque vai faltar esses hormônios. E esses hormônios vão regular o corpo dessa mulher. Então, vai fazer falta? Vai. Essa mulher, ela vai conseguir engravidar? Uma mulher sem ovário. Ela consegue engravidar naturalmente? Não. Por quê? Se eu não tenho ovário, eu não tenho esses hormônios. E eu não tenho a produção de quem? Da célula reprodutiva do gameta do ovócito. Que a gente chama popularmente de óvulo. Sem óvulo, não vai ter fecundação, não vai ter reprodução. Então, essas mulheres são nessa condição. Ah, a pessoa nasceu sem ovário. De novo, complicou. Ela vai conseguir ter uma puberdade? Amadurecer como as outras meninas? Ficando com o corpo mais feminino? Uma menstruação regular? Não. Por quê? Porque quem ia fazer tudo isso são os hormônios do ovário. E ela não tem. Então, complicou. Carro passando com a música. Deixa eu... Vou lá. Vai fazer falta justamente porque ela não tem o local que vai fazer essa produção. Sim, entendi. Então, o ovário é importante? Muito importante. Esse ovócito, ou óvulo, como a gente chama popularmente, é com ele que o espermatozoide vai se encontrar para que haja fecundação e gere, então, um embrião. Que vai dar origem no futuro a um bebê e a você e a mim. Legal. Entendi os ovários. E ali? Os ovários estão presos, ali estão bem próximos à tuba uterina. Lembra que eu falei no início do nosso vídeo sobre gravidez tubária? A gravidez, a implantação do embrião, ela tem que acontecer no útero. Mas muitas vezes, por um desequilíbrio do corpo, esse embrião, ele se implanta nessa tuba uterina. Isso é tenso? Muito tenso. Não dá para desenvolver essa gravidez. Não dá para esse embrião crescer nesse lugar mínimo que é a tuba uterina. Isso é muito perigoso. A tuba uterina, ela é importante porque é ali que vai acontecer a fecundação. O que é a fecundação? É o encontro do espermatozoide ali no óvulo. Então, o espermatozoide, que é o gameta masculino, vai encontrar com o óvulo, obviamente, no caso de uma relação sexual. Então, é ali que vai ter esse encontro. Ali que vai ter essa fusão, formado o zigoto, que é a primeira célula, a célula ovo, que ela vai se dividindo, se multiplicando e caminhando, se deslocando ali pelo momento dessa tuba uterina e chega no útero. Aí, no útero, vai rolar a implantação, a chamada midação. Essa célula que já se multiplicou, esse embrião, então, ele vai se fixar ali e a idade início é a largada. A idade início é a gravidez. É assim, ah, o útero. O útero é o quê? O útero, ele é uma órgão muscular. Ele é uma bolsinha muscular. Imagina assim, uma pera. Ele é uma bolsinha muscular, que tem uma capacidade de se destender. Vite os barrigões de grávida que você vê por aí. Olha a minha, como era gigante. Bizarro, né? Imagina. Como é que pode? Uma coisa pequena, tipo uma bolinha de aniversário. Imagina, tu vai soprando. É essa minha aí, ó. Cresceu, cresceu. Eu era a maior barriga do mundo. Era essa minha barriga aí. Barrigão. Caramba, o útero, ele é muscular, ele consegue se destender? Pois é. Ele consegue se destender. E ele é revestido internamente por uma camada altamente vascularizada. Muito sangue. Que é o endométrio. É nesse endométrio que esse embrião, ele se fixa e ali que ele vai se desenvolver. Para dar início a um feto, a um bebê, como a gente chama popularmente. Agora, não teve relação sexual, não tem gravidez. Esse endométrio acontece o quê com ele? Mensalmente, ele se renova. Então, para chegar um novo, tem que ir embora o velho. Essa saída desse endométrio, saindo ali em gotinhas e gotinhas e gotinhas e rios, é a menstruação. A menstruação, então, é a eliminação desse endométrio mensalmente, para que chegue, então, um novo endométrio. Essa menstruação, ela sai por onde? Ela sai pelo canal vaginal. Um tubo muscular, por ali que ela vai sair. Também é a entrada, no caso da relação sexual. E no caso de um parto normal, vai ser o local da saída do bebê. Na gravidez, na hora do parto, devido a uma série de contrações musculares provocadas por um hormônio chamado ocitocina, esse útero vai se contraindo, esse bolão, ele vai se contraindo, se contraindo, para expulsar esse bebê. De forma natural, esse bebê, então, vai sair por essa vagina, que está bem dilatada, está bem crescida, para que haja essa passagem. Entendeu aí como funciona o sistema reprodutor feminino? É fácil, né? E é muito interessante. Então, vale a pena você ficar atenta aí. Tem alguma dúvida? Joga aqui, meninos, meninas, joguem aqui as suas dúvidas. E na série Vida de Adolescente, eu vou falar um pouco mais sobre uma das sofrências da adolescência. Para as meninas, uma das maiores é a cólica. O que é a cólica? O que está acontecendo nesse útero para doer tanto? Esse vai ser um tema que você vai encontrar, ainda não está não, mas você vai encontrar lá na série Vida de Adolescente. Tranquilo? Ficamos por aqui. Divulga o vídeo para a galera da escola, já joga no grupo da turma e tchauzinho. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri